Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Santo Filomena, hoje são 9 de julho de 2018, às 11 horas e 20 minutos, o horário da reunião extraordinária convocada pelo presidente foi para as 11 horas. A gente vê aqui a presença de apenas 4 vereadores, Adelvante Campos Santo, Danulo Macedo, presidente Wallace, vereador Xixico, onde seria feita a leitura, debate e votação da lei da resolução 01-2018, que trata do sistema de informação ao cidadão, a SIC, uma recomendação do Tribunal de Contas. A convocação foi feita, mas não deu coro, presidente? O que o senhor tem a dizer? O que procede a partir de agora que não houve a adequação do município com relação à SIC? Bom dia, amigo Charles. Fiz minha parte com o presidente e recebi a orientação do Tribunal de Contas a fazer essa reunião extraordinária e fiz o comunicado a todos os vereadores através de ofícios e alguns vereadores não receberam o ofício. Não sei o motivo de não receberam o ofício, mas assim mesmo, alguns vereadores assinaram, algumas esposas de alguns vereadores não estavam na sua residência, mas receberam os ofícios. E vimos para a reunião para aprovar o projeto de lei, que através do Tribunal de Contas me orientou a fazer essa votação nesse projeto. E assim, a gente fica triste por alguns vereadores não comparecerem à reunião, porque não estão me prejudicando como presidente, e sim a própria população do município. Porque é mais um projeto que vai dar mais informatividade à população. Infelizmente, por alguns motivos, não sei ainda, eles não justificaram o motivo de não aparecer aqui na reunião. Quero aqui parabenizar os vereadores que estão aqui nesse momento, o vereador Danúbio, companheira da Opaio, o vereador Chichico, por ter acatado a decisão da Câmara, aqui do presidente, e vir aqui à reunião, fizeram o seu papel como vereadores do município. E a partir de agora eu vou passar com o jurídico, para a gente ver o adamento, o que vai acontecer. Porque é um projeto que tinha prazo até hoje, para ser aprovado, para a gente mandar para o domínio de contas. E vou agora passar para o lado jurídico da Câmara, para resolver a parte burocrática. Ok, presidente, a gente agradece pelas informações.